Nossa amiga, eu estava conversando com a minha namorada, olhando as suas fotos, olhando os seus vídeos Ou você tem um futuro brilhante, como é sensacional suas fotos, seus vídeos Antes minha namorada ficou até com ciúme, mas ela sabe que a gente é amigos íntimos, né? Ela sabe que a gente é amigo de infância, a gente é como se fosse... Amor, me desculpa aí, viu? Mas é como se fosse minha amante, mas não é não, é minha amiga, tá? Porque senão, depois daquela coisa, né? Entre os casais, eu não quero isso, né? Porque eu quero ter você, minha amiga, e eu quero ter a minha namorada ao mesmo tempo Por isso que eu quero ter essa relação, mas voltando ao assunto, né? Você tem um futuro incrível Então, o que foi seu teste? Como é que foi? Ah, não, não se preocupe não As pessoas falam isso, mas... Quem? Quem? Quem tem um futuro mesmo, igual eu te falo, é você Não desista, tá? Vai lá de novo, se você quiser voltar... Não, não, não Você não tá entendendo nada? Calma que eu vou te fazer entender Você tem muito futuro brilhante Eles falaram que você não é capaz, mas você é muito mais capaz, tá bom? Amiga, desista de ser fraca Disso você desiste Mas não desista de ser forte e guerreira Porque isso, você não deve desistir nunca mais, tá bom? Desista de ser fraco Mas não forte e não guerreira Porque eu confio em você, tá bom? Então, tchau, amiga Até mais Foi muito bom esse café Amor, eu já tô indo!